Fala pessoal, Raquel Educação Canina, tô aqui pra mais um vídeo de pergunta do dia. Dessa vez eu vou responder mais uma pergunta que envolve a questão de adaptação de dois ou mais cães dentro de casa. É uma pergunta que veio por e-mail do Leandro. O Leandro disse, boa noite, meu nome é Leandro. Moro no Rio de Janeiro, num apartamento com minha mãe, idosa de 70 anos e mais duas cachorras. Uma pitbull de 10 anos e uma vira-lata de 7 anos. Há um mês decidimos pegar mais uma cachorra, um American Bully, que agora tá com quase 3 meses. Acontece que em alguns momentos ela fica muito agitada, quer fazer todo tipo de besteira possível, vai buscar o que fazer e com isso agita a minha pitbull. Quando a minha pitbull vai ver o que a outra tá fazendo, a American pula nela querendo brincar de morder. A minha pitbull tá ficando irritada. Alguns momentos ela leva de boa, outros fica bem irritada. Quero corrigir isso logo, pois a American vai crescer muito, pois ela é XL, extra large. Eu tento corrigir, mas não tenho conseguido. Vi alguns dos seus vídeos e tô mandando esse e-mail pra que me auxilie nessa agitação dela. E nessa brincadeira que daqui a algum tempo, pelo porte das duas, pode ficar bem perigoso. Elas dormem juntas todas no quarto comigo, ficam bem de boa a parte do tempo. Mas quando a filhote começa a se agitar, não para nunca e aí vem as brigas com a mais velha. Pode me ajudar? Leandro, querido. Obrigado por mandar sua pergunta. E mais uma vez, eu vou entrar de novo nesse assunto, como eu entro na maioria dos vídeos que vocês me veem fazer aqui. E eu tô fazendo questão de responder todas essas perguntas, pra que vocês possam ver a amplitude desse problema que a gente tem hoje, né? Que é a adaptação de múltiplos cães na mesma casa. Como isso é super comum e como as pessoas ainda têm essa dúvida de como fazer isso da forma correta. Então, de novo, você tem duas cachorras mais velhas, uma de 7 e uma de 10 anos. Eu não sei por que você resolveu trazer um terceiro cachorro pro seu convívio, mas eu espero que você tenha feito uma análise muito profunda em relação a isso e pensado muito bem no qual que é o seu planejamento nos próximos anos. Porque você vai chegar num momento de incompatibilidade desse grupo com duas cachorras bem mais velhas e uma bem mais jovem. Eu sei por que eu já vivi isso outras vezes e eu vou viver isso de novo. Eu tenho uma cachorra de 10 anos, uma de 11 e uma de 9 meses. Então, vai chegar o momento que a rotina vai separar. Você vai ter que fazer coisas diferentes com esses cachorros. Eu espero que você esteja pronto pra isso, tá? Além de tudo isso, você escolheu uma cachorra que vai ser grande, de uma raça bem forte e poderosa, tá? O que é que você precisa fazer agora? De novo, vou repetir por que a caixa de transporte é tão importante. Invista numa caixa de transporte, pelo menos pra sua filhote por enquanto, tá? Essa cachorra vai ter que ter uma rotina bem diferente do resto do seu grupo de cães. Você vai ter que dedicar muito tempo pra ensinar pra essa cachorra o que ela pode e o que ela não pode fazer. Aprenda a usar a guia dentro de casa. A vantagem que você tem com a American Bullie pequena, filhote, é que ela é forte o suficiente. Ela já deve ser maçuda o suficiente. Você já pode fazer a introdução na guia e você já pode começar a trabalhar coisas que vão ser importantes pra ela. Que é caminhar com você na guia, aprender a sentar, deitar, relaxar, introdução já do place e assim vai, tá? Vai ser muito importante ela ter períodos na caixa de transporte, tá? O que você tem feito de errado, de repente, agora? Talvez seja confuso pra você. Mas você quis incorporar ela na mesma rotina que as suas cachorras mais velhas têm. Que as duas cachorras dormem no seu quarto. Ok, maravilha. Se isso deu certo, dá certo pras suas duas cachorras mais velhas. Mais velhas. Mas pra essa filhote não vai dar, tá? Ela vai acordar no meio da noite, ela vai incomodar as outras cachorras, ela vai querer deitar em cima das outras cachorras. Ela vai ficar se querendo sempre ficar junto. Por que que eu faço tanta questão de introduzir a caixa de transporte tão cedo? E muita gente às vezes diz, ah, mas eles gostam de dormir juntos. O grande problema que muita gente tem com grupos de cães é quando você tem cães que estão mais interessados nos outros cães do que em você. E isso é muito comum quando você traz um filhote pra uma casa que já tem outros cachorros. Lembre que os outros cachorros são a mesma espécie que ele. Você não. Então é natural o filhote gravitar pros seus cachorros mais velhos. É natural ele procurar nos cachorros mais velhos uma referência do que fazer. Mas esses cachorros mais velhos não escolheram essa cachorra. Você escolheu, tá? E o filhote ele demanda muito. Ele morde o tempo inteiro, ele faz besteira o tempo inteiro, exatamente como você descreveu. Então, de novo, por que que é importante o seu filhote não ter liberdade sem supervisão? E esse tempo seria o ideal você ter uma caixa de transporte pra cada um. Porque as suas cachorras mais velhas vão precisar do momento de descanso delas. Porque você vai precisar dedicar bastante tempo pra treinar esse filhote. Com o filhote são várias pequenas sessões ao longo do dia. E nesses intervalos, terminou a sessão, o cachorro faz xixi, bebe água, descansa. Faz xixi, faz cocô, bebe água, come, volta pra caixa de transporte e dorme. A vida do filhote é essa por um bom tempo, tá? Caixa de transporte, sair, treino, banheiro, bebe água, come e volta pra caixa de transporte, tá? O filhote precisa de muito tempo de descanso na caixa de transporte. Porque eles se irritam. Eles começam a ficar agitados demais. O universo todo doméstico é cheio de coisas diferentes pra eles. E o filhote não sabe parar. Da mesma forma que um bebê pequeno não sabe parar. Por isso que a gente pega o neném, o neném fica enjoadinho, começa a chorar, ele tá com sono. Você põe ele pra dormir e põe no berço, tá? E com o filhote é a mesma coisa. Você tem um caminho longo pela frente. Você tem que, graças a Deus, você entendeu que você tem uma possibilidade perigosa lá na frente de brigas entre essas duas cachorras quando elas ficarem mais velhas, tá? Então, é muito importante você exalar pelo espaço e trabalhar em cima do respeito. Eu não preciso que as suas cachorras mais velhas gostem dessa filhote. Mas eu preciso que essa filhote respeite o espaço dessas cachorras mais velhas. Eu usaria muito a guia dentro de casa. Use a comida do dia pra treinar ela. Divida a comida do dia em várias porções pra que você possa fazer pelo menos 3, 4 sessões por dia de treino. E coisas simples, você vai treinar ela com a guia, tá? Você vai treinar ela a sentar, a deitar, a vir até você e ir pro place. E andar com você na guia. Então, pense nessas coisas simples que você pode fazer dentro do seu próprio apartamento. Mas, considere que pra você fazer uma sessão dessa com a sua filhote, as suas duas outras cachorras não podem estar envolvidas no processo ainda. Por quê? Se você usar a comida do dia, muito provavelmente as outras duas cachorras também vão querer. E aí você tem todo o seu planejamento de treino confuso porque você tem duas outras cachorras querendo aquela comida. E um filhote mais interessado nas duas cachorras do que no treino com você. Então, por isso que é tão importante a gente ter espaço pra cada cachorro. Por isso que é tão importante a gente investir na caixa de transporte. Agora, eu não sei se você vai conseguir fazer esse investimento pros três cachorros. Mas faça pelo menos pra essa que acabou de chegar, tá? Lembre que a longo prazo, pelo menos nos próximos dois anos, você ainda vai ter uma janela de tempo onde você poderia caminhar com essas três cachorras juntas. Depois de um tempo, talvez a sua pitbull mais velha não consiga mais estar dentro desse contexto. Mas durante algum tempo ela vai estar. Então, você tem que ter uma filhote que saiba andar na guia. Eu não sei como é a dinâmica que você tem com as suas cachorras mais velhas. E ainda mais considerando que você tem uma pessoa idosa dentro de casa. Então, é mais do que essencial que você dedique muito tempo pra educação dessa filhote pequena, tá? Use o bunker pra corrigir. Mas eu sei que muitos de vocês me mandam perguntas em relação a como corrigir isso, como corrigir aquilo. E eu falo muito sobre correção. Eu falo sobre o uso do bunker, eu falo sobre o uso da cola eletrônica, eu falo sobre o uso da frontcaller. Mas todas essas são ferramentas que tem que entrar de uma forma balanceada no seu dia a dia. Então, não pense só no que você vai corrigir. Pense no que você vai criar também. Por isso que a gente fala no treino equilibrado, que é você conseguir passar a orientação suficiente pro cachorro. Pra ele ter uma referência clara do que ele precisa fazer. Pra depois você entrar com as correções. Se a gente fica só na esfera de correção, a gente tá sempre apagando fogueira. A gente nunca tá lidando com o lado educacional da vida do cachorro. Então, a gente tá sempre corrigindo. O cachorro fez alguma coisa errada. Você tem que sempre dar um passo pra trás. Verso você dar um passo pra frente, tá? O filhote vai demandar muito de você. Então, eu espero que as outras duas cachorras estejam um pouco mais serenas nesse contexto. Mas, de novo, eu não sei a sua dinâmica. O que é que você faz todos os dias com essas cachorras? Considere as cachorras mais velhas. Você caminha todos os dias? Você trabalha fora? Não. Você tem mais flexibilidade de horário? Até onde você tá disposto a ir? O quão treinadas essas duas cachorras mais velhas suas são? Quando eu digo treinadas, não é a questão de elas saberem todos os comandos. Mas elas são cachorras que sabem lidar bem com a dinâmica do dia a dia. O que é que eu quero dizer com isso? Você consegue caminhar com elas duas na guia sem que elas incomodem ninguém na rua? Você consegue sentar em algum lugar e tomar água de coco com elas sem que elas incomodem ninguém? Elas têm algum problema de reatividade com outros cães ou com pessoas? Como elas reagem quando pessoas entram na sua casa? Por que eu tô tocando nesse assunto? Você tem uma pessoa mais velha dentro de casa? É muito comum, quando você cria um cachorro mais jovem dentro de casa com uma pessoa mais velha, Se você não tem uma presença de liderança forte, você não define as regras da casa, o cachorro toma a frente. Principalmente porque tem um elemento mais frágil nessa equação que agora é uma pessoa mais velha. Então você tende a ter um cachorro mais protetor, vamos dizer assim, com a postura um pouco mais possessiva dessa situação, mais territorial. É um cachorro que eventualmente vai começar a cercar as pessoas e não necessariamente vai deixar todo mundo chegar perto da sua mãe. E eu não quero que isso aconteça. Esse não é o papel dos cachorros, esse é o seu papel, tá? Então me diga um pouco mais sobre a sua vida, o que é que você faz, qual é o tempo que você tem pra se dedicar pra educação dessa cachorra. Invista numa caixa de transporte hoje, tá? Jamais permita que o seu filhote fique em cima do seu cachorro mais velho. Jamais, tá? Ainda mais falando das raças que você tem envolvidas aí no processo. Qualquer erro pode ser fatal. E a última coisa que eu quero é que você tenha uma briga feia dentro de casa com dois cães desse porte, tá? Você fez uma escolha desafiadora, você fez uma escolha de trazer um cachorro bem maior agora também pra um contexto onde já existe um pitbull, já existe uma outra cachorra no contexto. Então eu espero que você tenha bastante tempo pra se dedicar a isso, tá? Se você puder ter ajuda profissional presencial, seria ótimo, tá? Um acompanhamento pra te mostrar essas coisas. Talvez você não saiba exatamente como começar esse trabalho na guia, ou como introduzir uma ferramenta nova. Ou como gerenciar a questão da caixa de transporte. Eu tenho vários vídeos sobre isso, o pessoal do Bangalô também tem vários vídeos sobre isso. Mas se você precisar, chame ajuda profissional, tá? É como eu te falei, você fez uma escolha desafiadora. Então eu espero que você esteja pronto pro que vem pela frente. E esteja pronto pra particionar esse trabalho. Uma parte desse trabalho vai ser só com essa filhote. E tem uma outra parte desse trabalho que vai ser introduzir essa cachorra dentro do contexto, pensando na noção de respeito e no conceito de existir, que vai ser o mais importante a longo prazo pra essas cachorras, tá? Mas é isso, querido. Se você quiser me dar mais detalhes, fique à vontade pra deixar aqui nos comentários desse vídeo. E pra todos vocês que tem situações similares, de novo, fico alerta, tá? A decisão de viver com grupos de cães não é simples. Ela envolve muito trabalho, então pensem bem antes de fazer isso, tá? É uma jornada longa, pode ser maravilhosa, mas também pode ser muito desafiadora e consome muito de você. Tem muita coisa que a gente tem que abrir mão pra fazer isso. Bem feito. E eu não sei até onde todo mundo tá afim de abrir mão dessas coisas todas, tá? Então pensem direitinho sobre isso. Caixa de transporte agora de cara. Deem uma olhada nos vídeos na prática e tente começar o trabalho de treinamento de guia com essa filhote, tá bom? E eu fico esperando um feedback seu. Beijo enorme. A gente se vê em breve no próximo vídeo.